E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui, a gente está com o novo Magisk já integrado No nosso Material You do Android 12 Ok? Bom galera, essa daqui foi uma atualização para os Reservadores na versão Canary Como vocês podem ver, que trouxe Um novo design para o nosso Magisk E como vocês podem ver galera Esse Magisk aqui alterou bastante Coisa do Magisk que a gente já conhece Na versão 23.0 E como vocês podem ver galera, ele já está Incorporado também ao Material You Do nosso Android 12 Trazendo aqui as cores do nosso papel de parede Que a cor predominante aqui é esse Azuladinho aqui, como vocês podem ver E diretamente aqui dentro do nosso Magisk Como vocês podem ver, ele também está Todo azul, né? Além disso é claro, ele também traz aqui várias Melhorias gráficas aqui Para o nosso dispositivo, trazendo aí Animações totalmente renovadas E principalmente galera, aqui um design Totalmente novo, bem mais simples Do que o antigo, né? Que tinha várias opções Aqui várias coisas para a gente fazer Aqui a gente vai ter um visualzinho mais antigo E já trazendo as alterações Que o nosso desenvolvedor principal Do Magisk, o John Hu, falou que ia trazer Principalmente aqui, removendo completamente O nosso Magisk Hide da opção do SuperSul E aqui, obviamente, removendo também Aquela parte dos módulos, ok? Onde a gente poderia baixar Diretamente aquele repositório Completo lá do Magisk Basicamente a gente não consegue mais Só que pelo menos A parte de instalação dos módulos Ainda está completamente disponível, ok? Então você consegue instalar os seus módulos Diretamente por aqui Numa boa Sem perder essa função Claramente Esse daqui não é o visual final Do Magisk, ok? O John Hu ainda está trabalhando Em toda essa interface Esse daqui não representa O visual final do nosso Magisk Então por isso galera Eu peço que vocês se acalmem E não acham que está tudo feio E tudo mais Porque isso daqui é só Uma das primeiras implementações Do Material U Dentro da nossa interface Isso daqui está praticamente em Alpha Ainda tem muita coisa para mudar E como vocês podem ver galera Pelo menos o nosso Magisk Já está conseguindo alterar E algumas coisinhas Para funcionar no nosso Android 12 Além é claro galera A gente ainda continua Com grandes menus clássicos Como aqui por exemplo O nosso menu do reinício Então dá para a gente reinicializar O nosso celular de uma maneira normal Reinicializar no modo recovery Modo bootloader Modo download E também aqui o nosso modo EDL Para os smartphones da Xiaomi E vai pensando que só porque O nosso Magiskzinho Ride acabou né Que vocês não vão poder Ocultar o nosso Magisk Basicamente se você vier aqui Até a sua abinha de configurações A gente ainda vai ter aqui Várias opções existentes Aqui no nosso Magisk Nesse Magisk Canary Ok? Então se a gente descer aqui Para um pouquinho mais para baixo Vão ser aqui as opções Do Zagisk Que assim que você ativar aqui O processo do Magisk no Zygote Você tem que reiniciar o seu celular Mas a gente também vai ter a função Da lista de negação Que funciona mil vezes melhor Do que o próprio Magisk Ride Que assim que você lista Assim que você liga né Essa lista de negação Você vai ter aqui Uma lista de negação Com vários aplicativos Dentro do seu celular E obviamente também Aplicativos de sistema Que você vai poder estar Ocultando o root Ou pelo menos Negando todas as ações De root Que esse aplicativo Teria ok? Então por exemplo Se algum aplicativo Como aplicativos de banco Ou aplicativos aí De várias outras coisas Detectam um root Dentro do seu celular Basicamente galera Utilizando esse deny list Ou pelo menos Essa lista de negação Todos os processos de root Vão ser encerrados Para aquele aplicativo Impedindo a detecção Daqueles aplicativos Ao seu root ok? Isso daqui foi uma maneira De o Jujonghu Ainda não acabar completamente Com o Magisk Ride Mas como vocês podem ver galera Tá funcionando numa boa ok? Obviamente isso daqui Não vai te ajudar A passar no Safety Net Seu celular tem que estar Passando no Safety Net Ainda ok? E se o seu celular Estiver passando no Safety Net Obviamente aí sim Você consegue utilizar Essa lista de negação Numa boa Mas como vocês podem ver É só a gente selecionar aqui O nosso aplicativo Da Play Services Como o primeiro celular O primeiro aplicativo né A utilizar essa coisinha Então a gente desce aqui Até achar a nossa Play Services E depois que a gente já ativou A nossa Play Services Basta a gente selecionar aqui Algum dos seus aplicativos Que utiliza root ok? Infelizmente isso daqui Ainda não funciona Com o nosso PUBG New State A gente pode até tentar aí Utilizar o nosso PUBG New State Como metro de parâmetro Só que simplesmente galera Você não vai conseguir E ainda mais Apertando aqui nessas três bolinhas Você ainda vai ter a opção De mostrar os seus aplicativos Do sistema Ou então ocultar eles aqui também né Como vocês podem ver Isso aqui é muito útil Para você Além disso galera Agora se você achou De mais essa função Da lista de negação Você também ainda vai ter A opção antiga Do esconder o aplicativo Do Magisk Porque querendo ou não O John Ruse sabe Que tem vários aplicativos Que não detectam O root em si Mas detectam o aplicativo Do Magisk Instalado dentro Do seu celular Então você vai ter aqui A possibilidade de esconder O aplicativo do Magisk Como você tinha aqui Na sua versão 23.0 Existente agora Nos nossos aparelhos Ok? Então você vai poder Esconder o seu aplicativo Do Magisk E ainda mais colocar aqui O nome personalizado Assim como na versão anterior Então assim que ele Terminar de esconder O seu aplicativo Ele já vai Modificar aqui O nome do nosso aplicativo E vai transformar aqui Em um aplicativo Totalmente novo Como vocês podem ver aqui Ele vai até sair aqui Da minha tela inicial E vai criar aqui Um aplicativo novo Para vocês ter aqui O seu aplicativo Do Magisk escondido Como eu disse galera Isso daqui é só Um design em alfa Ok? Não representa o design Final do nosso produto Mas sim pelo menos As implementações Que o John Roo Está tentando trazer Dentro do seu celular Como ele falou Lá em abril Basicamente O nosso Aba de módulos Morreu né Não tem mais Aquele repositório Para a gente estar Utilizando Como aqui por exemplo O repositório Dos vários módulos Que a gente vai ter aqui Mas ainda Segue possível A gente poder Instalar os nossos Módulos diretamente Por aqui Então você vai Simplesmente poder Pesquisar o seu módulo Dentro do XGA Developers Por exemplo Ou então em vários Grupos do Telegram E ainda continuar Instalando os seus Módulos diretamente Do seu Magisk Renovado Ok? E se você gostou Desse Magisk Eu vou mostrar aqui Para vocês Como que instala ele De uma forma Bem simples Ok? Para você poder Fazer tudo isso Galera Você tem que baixar O APK Desse novo Magisk Diretamente aqui No link da descrição Ou alternar aqui O seu Magisk Diretamente nas suas Configurações Para o modo Canary De configurações Ok? Como vocês podem ver Nesse Magisk Aqui Infelizmente a gente Não tem a função De estar colocando O nosso canal De atualização Na função Canary Então nem daria Para a gente estar Colocando dentro Do nosso Magisk Oficial Mas pelo menos Galera Para quem não Conseguir colocar O seu Magisk No modo Canary Basta você vir aqui No link da descrição Que eu vou estar deixando O APK completo Para ele Ok? No caso vai estar Aqui na parte de downloads E como vocês podem ver Vai ser esse Magisk Com o nome Totalmente diferenciado Mas como vocês podem ver Ele pesa em cerca De 16 MB Infelizmente Não vai dar Para a gente Clicar e sair Instalando em cima Da atualização Antiga Porque ele vai dar Aqui que o aplicativo Não foi instalado Mas basicamente Se você simplesmente Remover aqui O seu Magisk Desinstalando ele Completamente Você já consegue Voltar aqui E instalar o seu Magisk Atualizado Com essa versão Do Android 12 Ok? Depois que o nosso Aplicativo for instalado Você dá aqui Um abrir E basicamente Galera O seu Magisk Já está funcionando Nessa nova versão Você ainda vai ter A opção De estar utilizando O Magisk Zip Que é o Magisk Instalado dentro Do seu celular Da forma mais recente Porque basicamente Sem essa função Você não consegue Utilizar o Zagisk Então você tem Que clicar aqui Nessa opçãozinha De atualização E aí você clica Aqui na instalação Direta Que daí galera Ele vai corrigir Vários bugs Que o seu Zagisk Acontecia Nas versões antigas E ainda galera Vai instalar O Zagisk Dentro do seu celular Como vocês podem ver Esse daqui é um novo Menu de flashing E aí galera Depois que ele terminar De flashear tudo Como vocês podem ver Ele vai demorar um pouquinho Mas depois que ele já Flashear tudo Basta a gente dar aqui Agora um reinicializar E aguardar O nosso Magisk Reiniciar o nosso celular E aí prontinho Com o nosso celular Já totalmente reiniciado Como vocês podem ver Ele criou aqui O nosso ícone do Magisk E aí galera É só você simplesmente Entrar aqui Novamente Dentro do seu Magisk E prontinho Nosso Magisk Já está completamente Atualizado Para a versão Canary E aqui galera Com o nosso Zagisk Tendo já a opção De a gente ativar Diretamente aqui Pelas nossas configurações Basta você ativar Aqui o seu Zagisk Ativar aqui A sua lista de negação E esconder o seu aplicativo Do Magisk E aí galera Você já está pronto Para começar aqui Com as funções Do seu Magisk Ok Como vocês podem ver Ele ainda mantém Os módulos instalados Na versão anterior Então aqui a gente vai ter Os módulos que eu utilizei Aqui no meu celular Aqui a gente também Vai ter os módulos Do Ion Locker Então como vocês podem ver Galera Ele ainda mantém Os nossos módulos E ainda mais As permissões de super usuário Para outros aplicativos Mas basicamente é isso né galera Essa daqui foi a nova Instalação do Magisk Com aqui as funções De Zagisk Com as funções De Deny List Dentro do seu celular Espero que vocês tenham gostado Desse review Se você gostou Não esquece de deixar O seu gostei aqui embaixo Fica no canal aqui embaixo Também para mais vídeos Como esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione os vídeos favoritos Liga o sininho Para não perder mais um vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau tchau E aí Tchau